E aí galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só o prazer que eu tenho de estar aqui com a Cláudia Juvan, diretora, e com a Mariana Chimenez, uma das protagonistas de Louca. Primeiro de tudo, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, mesmo que virtualmente. Obrigada a você pelo convite, Martelo. Vou começar com a Cláudia. Cláudia, eu queria te perguntar um negócio, porque assim, o filme, óbvio que tem uma série de denúncias ali sobre a relação da mulher na sociedade, mas eu achei muito interessante uma questão estrutural, porque a personagem especialmente da Mariana é uma personagem que tem um chefe escroto, tem um namorado escroto que não por acaso é também professor dela, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a necessidade de mostrar essa estrutura, não só o fato acontecendo, mas de toda essa estrutura que baliza isso, né? É, eu acho que a gente fala sobre essas relações tóxicas, né? Assim, não só nas relações amorosas, mas todas elas que estão na sociedade, né? Assim, a gente, né? Eu como mulher, assim, eu já passei por milhões de situações que não necessariamente eram situações que eram abusivas por causa de um relacionamento amoroso, de trabalho, relações, até dentro da própria família, né? Assim, uma mãe que cobra, você, a minha mãe não é assim não, tá? Só quero deixar isso claro, é uma mãe que cobra que você casa, tenha filho, né? Assim, e siga um padrão, né? Eu acho que todas essas pessoas, né? Que estão ali em volta dos personagens no filme, eles trazem essa questão, eles reafirmam essas questões que colocam a gente dentro de uma caixinha. Você tem que ser assim, você é mulher, tem que ser bela, recatada do lar, você tem que seguir um padrão e tem que seguir essa vidinha aqui. Então, assim, eu acho que a questão que a gente aborda no filme, ela é mais ampla do que só as relações amorosas, né? E, Mariana, além de trabalhar com a Cláudia, que é uma fera, que escreve terror, que escreve novela, que escreve sério, não sei como é que ela tem tempo pra fazer qualquer outra coisa na vida, mas, enfim, a gente conhece a... Ela é mãe e é uma super, hiper, mega, blaster amiga. Olha só, quando tu leu o roteiro, o que que te levou a dizer assim, eu quero fazer a Manuela? Porque todo filme é um compromisso, né? É um compromisso de algum tempo. Mas o que que te diz assim, eu quero fazer essa personagem, por que especificamente? Não é só um compromisso, mas como um desafio, porque a batalha nunca tá ganha no nosso trabalho. É sempre uma aventura e universos diferentes, né? E, no caso, primeiro assim, eu vou sempre topar o que a Cláudia escreveu, porque ela é uma das minhas melhores amigas e eu vou sempre, sem ler o roteiro, eu já vou falar topo, porque eu... É, gente, mas é verdade, é verdade, é uma relação absoluta, fica quieta, é uma relação absoluta de confiança. E isso é algo que é tão raro, né? E eu tenho. E eu fiz muito pouca comédia na minha vida e eu falei pra ela, acho que eu não vou dar conta, acho que eu não vou conseguir, porque eu acho realmente comédia um dos gêneros mais difíceis que tem. Admiro minhas amigas comediantes, humoristas e atrizes que fazem humor, porque eu acho dificílimo. Mas eu tendo uma personagem com alicerces muito sólidos e legais, com a Cláudia como diretora e roteirista, e uma equipe, porque a Cláudia, quando a gente pensa numa diretora, a gente pensa em curadoria. Curadoria de equipe, curadoria de elenco, e isso já vai trazendo uma assinatura de quem é ela e qual o rumo do filme. Quando você começa a esgaçar e a entender e investigar todos os setores do filme. E esse filme é um filme que tem uma assinatura de cenografia muito forte da Kit, tem um figurino também muito bem composto pela Marininha Franco, tem uma caracterização do Martim muito forte. Então, são setores que entraram pra ajudar a compor o personagem, e não só o personagem, mas o filme em si. Não são criações desassociadas, pelo contrário. Então, é um personagem cheio de nuances, que tem um timing muito particular, e que me desafiou, um jeito de falar, e também é isso, com um elenco formidável, e uma história gostosa, e que também fala sobre temas necessários para serem falados, como relações abusivas, e feminismo, e o trabalho da mulher, mas com a comédia. E a comédia é revolucionária. A comédia, ela pega o espectador de forma desprevenida, então ela vai podendo falar de temas muito difíceis, mas que se torna mais palatável, por ser divertido, por ter a comédia de pano de fundo. E a comédia transforma. E tem uma coisa que no online não muda, do ao vivo, é que nós temos a nossa entidade assessora dizendo assim, falta pouco tempo, e a gente fica atento, porque gostaríamos de falar muito, muito, muito com vocês. Desculpa, a gente fala a beça também, né? Não, mas as pessoas estão aqui vendo, querendo ver vocês falar, eu aqui sou um mero apêndice. Mas eu queria uma pergunta pra vocês, porque assim, hoje a gente fala muito, e que bom que a gente fale muito e cada vez mais sobre a palavra representatividade, e como é importante a gente ter, por exemplo, uma comédia dirigida e escrita por uma mulher, em que tem boa parte dos cargos criativos ocupados por mulheres. E aí eu queria, é uma pergunta bem simples, a minha última pergunta é muito simples pra vocês, é quais são os clichês mais grosseiros pra vocês nessa representação feminina, especialmente nas comédias, não só nas comédias brasileiras, mas nas comédias como um todo que vocês dizem assim, cara, isso aqui não dá mais, e que vocês queriam fugir completamente no louco. Ah, tem uma palavra em inglês, que eu não sei, não sei, não tem uma palavra específica pra traduzir, que é ditzy, né? Que é aquela, ai, a tontinha, ai, a tontinha, eu odeio a tontinha. A tontinha é a tola, ela é um apêndice, ela está sofrendo a ação, ela não está lutando por alguma coisa, ela não está provocando a ação, ela está reagindo, e sempre de uma maneira tão bonitinha e fofa, e assim, eu acho que é bonitinha, fofa, eu adoro, eu sou bonitinha e fofa quando eu preciso ser também, mas assim, eu não acredito nessa heroína, sabe, assim, a heroína que não provoca a ação. Eu gosto da personagem que tem atitude, que vai atrás do que ela quer. Então, assim, pra mim o pior clichê de comédia é essa, a tontinha, a tolinha. Complementando isso que a Claudinha está falando, é também os personagens que não erram. Então, ter o erro também, e como forma de tropeço, e ai você vai evoluir, você reconhece seu erro, e você ri do seu erro, e ai você conserta também, e evolui, é assim na vida, quem nunca errou, quem nunca erra. E por que a gente não faz do medo de errar um motor, e não um paralisador? Então, acho que essa personagem que não é tão certinha, e que erra, e que é confusa, e, por exemplo, eu adoro o personagem da Kate Blanche em Blue Jasmine, acho genial aquele personagem, e ela faz brilhantemente. Então, por mais mulheres fortes no cinema, e que não sejam, e com atitude, porque essas mulheres faltam um pouco no cinema. Olha só, gente, ficou a mensagem, faltam essas mulheres no cinema. Então, se você quiser ver essas mulheres, você vai ver louca daqui a pouquinho no Telecine. Cláudia, Mariana, muito obrigado, obrigado mesmo, que na próxima vez que a gente se encontre seja num lançamento presencial, bonito, com comida, porque a gente sente falta de comida enquanto a gente espera vocês, no Zoom não tem comida enquanto a gente espera vocês, sabe que jornalista é todo mundo de fome, é um problema, problema da classe. Mas, diga, querida. Eu também tô com fome. Óbvio, ó, todo mundo, comida é universal, ela une as pessoas. É isso, mas, olha, eu sugiro, então, que faça uma pipoca e vá assistir o Louca, por que não? E com chocolate também. Obrigado, muito obrigado mesmo. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.